Olá pessoal, venho apresentar para vocês a nova Vara Hummer, modelo já consagrado da marca Sainte, que teve algumas mudanças técnicas e visual que a gente vai estar apresentando aqui para vocês. Ela veio com esse Hill City, modelo especial da marca Sainte, ela veio também com o acabamento do seu cabo em cortiça, o Butt aqui também tem alguns detalhes em EVA Cork, um acabamento bem bacana, muito nobre e ela veio com uma pintura especial que deixou ela extremamente esportiva, muito bonita, esse acabamento aqui em Carbon Tape, seus passadores todos em óxido de alumínio, modelo bem reforçado e a sua ponteira também veio um modelo anti-loop, que é o nosso modelo anti-enrosco, que evita as laçadas na hora do arremesso. Pessoal, a Vara Hummer, então ela continua ainda construída com carbono M8, um carbono extremamente leve e resistente. Ela veio nas versões 5.8 de 12, 14, 17 e 20 libras. A versão 25 libras, ela tem 5.9 por conta do seu cabo, ele é um pouquinho maior, tá? Para dar uma alavanca aí aqui nos arremessos e ela veio nas versões com cabo bipartido até 25 libras, quanto para carretilha, quanto para molinite. A partir de 25 libras, no caso as varas de 30, 40 e 50 libras, ela veio no cabo final em ter isso aí em cortiça. A versão 7 pés, agora ela veio com 25 a 50 libras e ela veio aí uma característica especial aí para a região de Goiás, né? Que o pessoal gosta dessas varas aí de 7 pés, né? No tamanho 2,13 metros e ela veio extremamente rápida, pessoal. Então essa daqui é uma vara extra rápida, tá? E ela ficou muito leve e potente. Então o pessoal aí do centro-oeste aí hoje é uma excelente opção, tá? Uma vara leve, né? Uma vara muito potente, né? O pessoal gosta de vara extra rápida aí na região. Então essa vara é uma vara aí que foi pensada, né? Nos detalhes aí para essa região. Pessoal, então essa é a nova vara Hammer da marca Sainte, modelo aí já conhecido no mercado. Agora com essa repaginação ela ficou muito mais bonita, bem mais agressiva. Vale a pena aí você estar conhecendo, estar procurando aí nas melhores lojas.